Aqui na cidade de Vitória, na prefeitura, nesse momento importante da convenção do DEM, vamos conversar com ele, que é uma liderança política, partidária, pré-candidato a vereador. Não é isso, Edson? Edson, como é que você assiste a gestão atual agora? É, eu acho que não só a minha preocupação, mas a preocupação, primeiramente, né, bom dia a todos, gostaria de homenagear principalmente o dia das mulheres, né, que, primeiramente, minha mãe, né, e depois para todas as mulheres grandiosas desse Estado, do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Agora eu falei que você é pré-candidato, tá certo, você é pré-candidato mesmo. Recebi a proposta, né, de pré-candidatura aqui no Patriotas, e juntamente com o meu amigo, doutor Pinheiro, que é o candidato a prefeito de Vitória, o pré-candidato a prefeito de Vitória, né, pelo Patriotas, nós estamos aí incumbidos, né, de levantar a bandeira e trazer para a sociedade tudo aquilo que aflige, a realidade hoje que aflige a todos da nossa capital. Principalmente porque nós temos que resgatar, trazer de volta a prefeitura e entregá-la na mão da nossa população. Hoje a prefeitura está muito restrita. Está restrita como assim? Restrita, hoje nós não vemos mais o prefeito, nós não vemos mais, né, as pessoas participando junto com a comunidade, junto do povo. Você acha que a prefeitura ficou muito elitista? Eu acho que ficou, hoje a nossa prefeitura, ela está muito egoísta. Egoísta? É, egoísta na realidade, por quê? Porque temos que devolver, na realidade, a prefeitura para o povo da nossa capital. O povo tem que participar mais da nossa prefeitura. E eu não estou vendo isso, não estou vendo isso. Essa tua fala é complicada. É uma fala, eu até conversei com a Neuzinha, que é pré-candidato à prefeitura, e eu perguntei, você acha que a prefeitura agiu de forma discriminatória? Ela falou que não, que a prefeitura não ouviu. Aí você disse que a prefeitura está egoísta, está elitista, o povo não participa das ações. É isso, é mais ou menos, é isso, essa é a realidade. Egoísta, discriminatória também? É, eu acho que não está na realidade, está sendo visível isso. O povo não está participando das decisões da nossa capital. Está sendo decidida entre quatro paredes. E isso não pode acontecer. Nós temos que, de novo, sou pré-candidato a vereador do Patriotas, né? Sou pré-candidato a vereador do Patriotas, e estou aqui na incumbência de... Fiscalizar, ajudar... Não só de fiscalizar, de pegar e trazer a prefeitura e entregar nas mãos do povo, novamente. O povo necessita disso. Fazer parte da administração da nossa capital, que há muito tempo já não faz. Ok, conversamos com o nosso pré-candidato, ele que é sempre atuante aqui no município. Obrigado, Edson. Ficamos por aqui. Boa eleição. Sorte. Até mais de vez. Obrigado, Edson.